Oba, tudo bem? Meu nome é Ivan, eu sou aqui da Livraria Cultura. Você já leu isso aqui? Velho Mar, do Ernest Hemingway. Cara, Hemingway é um dos caras mais legais do século XX, que tá contando a história do Santiago, um pescador que tá numa fase bem ruim. Faz 84 dias que ele não consegue pescar nada. Esse cara tá num lance de desespero. Ou a próxima pesca dele vai ser muito boa, ou ele realmente tá bem, 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 bem lascado. Quando eu digo bem lascado, esse cara não tem grana pra ir pescar. Começa ele fazendo um empréstimo com um garoto de 12 anos, que foi aprendiz dele. Bom, beleza. Esse cara consegue ir pro mar. Vai falar um pouco da solidão que é esse cara tentando pescar o Marlin, que é o peixe-espada. Ele contra a natureza. As coisas vão se encaminhando até que ele consegue finalmente pegar esse peixe. E você fala, uau, beleza, ele tá feito. Ele se deu bem no meio do livro. Como assim no meio do livro? Pois é, leitor. Ele levanta todo o clímax desse livro no meio. Fala, cara, mas e aí? É, ele pescou peixe. Tá na praia? Não. Então, aí é um outro problema. Vai desenrolar nessa segunda parte do livro. Como que ele consegue chegar na praia? Se esses planos dão certo ou não dão certo? A relação dele com ele próprio, com a comunidade dele. Não perca tempo. Venha ler Hemingway. Não só o Velho Mar. Leia qualquer coisa do Hemingway. Hemingway é o cara. Quando você estiver lendo o livro, presta atenção na relação do Santiago com o garoto. Ele deve ter lá por volta dos seus 10, 12 anos. Santiago é bem mais velho. E é legal que ele faz uma inversão de papéis. Mas o Santiago deveria ser o pai desse garoto. Ele tem idade pra ser o pai desse garoto. Mas é o garoto que é o provedor do Santiago. Hemingway teve na Europa, cobrindo vários conflitos pra um monte de jornais americanos. Foi nessa época que ele escreveu O Sol Também Se Levanta. Paris é uma festa. No fundo, também um grande bom vivando. Orava uma boa dose de rum. Escrever na frente da praia, onde ele morou muito tempo em Cuba. Se você não leu o Hemingway, eu posso te dizer que você conhece o Hemingway. Se você assistiu Meia Noite em Paris. É, é ele lá que aparece. Se você gostou do vídeo, dá um like pra gente. Meu, se inscreve no canal. Assim você sempre vai ter informações sobre novos vídeos, tá bom? Até o próximo. Até mais.